Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui pra vocês de Rocket League, o gurizada hoje. Estou aqui com o meu octane, mano, só que eu vou usar a nova roda que veio na nova caixa triunfo, que é a roda REV, que é a roda Reverb, né, que vocês estavam falando lá nos comentários. E mano, só vamos, botei ela na cor verde aqui no nosso console, botei meu carro todo verdão, mano, e vamos que vamos, né? Hoje eu tô afim de jogar ranqueado, não tô nem, vamos jogar uma ranqueadinha hoje, beleza? Vou pegar aqui, acho que uns 2 e 2zinho, que eu tô afim de jogar, mano, então só vamos ver se essa roda nos traz sorte, beleza? Então achei que assim que achar as partidas eu volto aqui, é legalzinho, é legalzinho, né, mano? É um dos meus preferidos também, opa, geral de console, mano, geral do PS4 e Xbox, então vamos que vamos, mano. O cara do meu time, ah, eu tô com a off console e agora, ah, mano, aqui eu atualizei meu console e agora tá mostrando direto aqui o MMR, né, da galera, que seria o, o rate, né, os pontos de ranking e tudo mais, mano, e, então, é isso aí. Ah, quase, podia ter metido no gol. O cara do meu time tem menos pontos que eu, então eu quero que ele seja ranking menor, né, na real não tem o ranking, mas, enfim. Pegar aqui a bolinha. Ah, meu carrinho verde tem que dar sorte. Ah, o cara chegou seco, tem que flicar pra cima dele. Hum, vem, não vem? Vai, ele vai ou vai, ele vai? Hum, opa, ah, o cara fez uma boa jogada, ele errou a bola, mas ele chutou o cara. Mas eu não sabia que ele ia fazer isso, né, eu achei que ele ia acertar. Ai, tô sem boost. Ih, tô zeradão. Tô zeradão. Isso é minha? Ferrou, mano, tô sem boost. Tô louco. Ai, tô muito zerado, mano. Deixa o boost. Ah, ele vai pegar o boost. Meu amigo. Sai, bola. Chutei mal. Preciso de boost, mano, que... Tirar aqui, de rézinho. Que chato ficar sem boost, né, mas... Ih, os caras tão se atrapalhando. Finalmente o boost veio. O cara do meu time errou a bola. Tentar... Opa, sobrou. Ah, acho que tem muito mal, mano. Acho que eu podia ter chutado mais forte, vai. Ah! Nossa, tirei bem. Tirei bem. Bola vai sobrar aqui. Não, o cara atirou. O cara atirou, mano. Os caras... Os caras tão bem na defesa. Os caras não tão errando muita coisa. Boa, teammate. Vamos tentar... Fazer um gol de team play agora. Hum... Ah, o cara... O cara acertou, mas... Quase que eu fiz de bloco ainda. Mano, gostei desse meu carro estilo verdão aqui. Essa bola é minha. Meu teammate voou, não sei por quê. Pode vir. É tua? Hum... Boa, boa. Partida disputada por enquanto, mano. Aê, mano. Que passe, mano. Que passe, mano. Ah, meu nick tá aqui, né. Meu nick tá aqui. Se alguém perguntar é porque... É porque... Meu nome é... É... Astolfo, né. Acho que eu vou. Acho que vou na bola. Eu gosto de ir no kick-off. Dá uma testada. Ah, não. No meu... No meu carrinho verdão no kick-off. A única coisa que eu não gosto do carro... Aí. Se eu erro essa bolinha, dá problema. Hum... Deixa comigo. Deixa comigo, deixa comigo. Nossa, mano. Achei que ele ia acertar. Achei que ele ia acertar. Errei. E... Watmite. Nice, mano. Ué. Eu achei que ia ter o outro carro do time deles ali pra defender. Eu não sei onde é que ele tava. Enfim, mano. 2x0. O que eu tava falando? Ah, a única coisa que eu não gosto no meu carro verde é o bush. Eu não curto tanto esse bush standard verde. Sei lá. Ele é muito estranho. Ai. Hum. Boa, mano. Nossa, cara. Deu um toquezinho jamais avistado. Jamais avisted. Uh, que passe, mano. Ô, louco. Agora, agora... A gente desencantou, mano. O time aqui entrosou. O time aqui entrosou. É só passe e gol. Passe e gol. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou no Gigoff. Ou será que é só a Rodinho... Ô, gol deles. Não. Boa. Vai. Ah, ele voou. Eu ia voar nessa bola, mas já que ele voou, então... Deixar ele ser feliz, né? Boa, mano. Ó o gol sozinho. Ah, o cara defendeu, mano. O cara veio da onde? Não sei. Isso que é a minha. Tirou meu gol. Não, não tem problema. No problem. No problem. Tamo jogando bem, mano. Agora a gente entrosou os caras que tão trolando, ó, louco. Quer mais um gol? Foi gol? Foi gol? O cara tirou! What? Achei que ele não ia chegar, não. Errei. Errei. Sabia que erra. Vai, Timmy. Ô, louco. É isso, mano? Aí a gente entrou no entrosamento. Só passe e gol. Passe e gol. GG, mano. GGzão. Eu não fiquei em MVP. Achei que tinha ficado. Mas enfim, que importa que a gente ganhou, né? Ganhamos alguns flowers. Alguns flowers. Ô, louco. 2, 2, 1, 3. 2, 2, 0, 4. Aí isso que é time entrosado, né, mano? Bom, ganhamos aqui a primeira partida. Procurar aqui outra e já já eu volto. Últimas duas eram champion? Ô, mesmo carinha. Esse beat tava na de antes, não tá? Eu acho que tava. Acho que ele tava no outro time, né? Na partida de antes. Agora tá no meu time, então. Vamos ver se eu consigo ganhar aqui com o beat. Com o beat. Opa, aí deixou o boost. Aí é humilde, hein? Aí o cara é humilde. Ah, eu não fui na bola. Eu devia ter ido, né? Trollê. Esse aqui é minha. Misclick. Nossa, mano. Que bom até que eu dei misclick. O cara chegando esse aqui, ó. Hum. Boa, boa, boa. Ah, não. Sai, bola. Tô sem boost. Sorry, sorry. Eu chutei o cara. Ele terminou sem boost. Voltar aqui. Nice, nice. Que bola. Ah, não vai dar pra fazer o gol. Ah, muito pro canto. A bala foi muito lá pros canteios. Nice beat. Nice beat. Nice beat. Mano, nice. O cara fez tudo sozinho, mano. Golaço, golaço. Acho legal quando um faz gol sozinho assim no 2x2, né? Porque é dificinho fazer um gol solo. Quer dizer, 2x2 até que vai, mas tipo 3x3 é mais da hora. Pulei muito mal. Podia ter feito esse gol. Poderia ter feito o gol. Fiori o boost. Esse aqui é minha. Tô meio leproso nessa partida aqui, mano. Tô voando meio retardado. Não sei porquê. Eu joguei... Ai, não. Ok, mano. Vai, teammate. Só pra fazer. Não, não teammate, não. Ah, mano. Aí. Não, 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 não. Ah, errei a bicicleta. Na real, tá difícil de salvar. Não tem problema. Ele não chutou lá aquela bolinha, mano. Ele tava livre pra fazer o gol. Mas de boa. Tamo ainda empatando, então. Não estamos em desvantagem. Nossa, entrou, mano. Foi gol direto. Que chutaço. Chutei bem. Chutei bem agora, mano. Só vamos. Já recuperamos o gol que a gente tomou ali pro besteira. Olha só. Tentar bloquear aqui. Ai, o cara me chutou. Boba. Achei o cara fazer um gol ali no bloco. Ia ser engraçado. O cara explodiu. Vai na bola, vai na bola. Nice. Aí, chutei o cara junto com a bola. Quase. Quase deu pra atirar. Vamos lá, mano. Vamos lá que meu carrinho verde tá, por enquanto... Por enquanto tá no pique vitória. Pinch. Ah, o cara me otimitou pegar. Quase. Quase que deu certo. Esqueminha. Não. Vai, teammate. Boa, boa. Toca aqui, toca aqui. Ai. Não, foi bom o passe dele, mas eu trollei. Nossa, consegui o bloco. Foi gol. Achei o cara ia roubar. Mano, que bloco que eu fiz aí. Nunca mais faço um bloco tão bom. Ô, louco, mano. Nunca mais faço um bloco tão decente como esse. Vamos lá, 3x1. Agora já conseguimos um... Um bom... Uma boa distância aqui. Chutar antes que o cara chegue. Vai, teammate. Hum... Não entendi muito bem. Tocar aqui só pros caras não pegarem a bola. Sai. Sai. Ai, tu tô vindo pra cima. Vamos lá, teammate. É só não trolar que a gente ganha esse jogo. Boa. Aê. Consegui chegar a tempo. Se o cara chuta essa bola, dá problema. Nossa, não entrou, mano. Que sorte. Tá sim, bucho. Gol. Gol. Ah, não foi. Ah, não vai dar, não vai dar. Boa, boa. Isso aí. Pelo menos ele conseguiu manter ali a bola no ataque. Nossa. Se essa bola passa, era o gol deles. Bloquezinho aqui, mano. A bola tá, por enquanto, só aqui no campo dos caras. Vamos manter a bola por enquanto aqui. Ganhar um tempinho. Agora já era, né? Sabe o que eu falei? Sai, bola. Vai, teammate. Redirect. Golaço. É, acho que ele não pulou, tava sem boost. Nossa, o louco, mano. Quase que eu fiz o gol contra. Deu uma trave. Calma. Tocar aqui. Vai, teammate. Nice. Nice, nice. Aquele gol. Ih. Deixar o teammate é... Acho que essa bola era minha, mas... Tudo bem. Ah, mano. Aí o teammate tá errando bastante. Mas, enfim... Sem boost. Se não é o que eu tô fazendo aqui. Sem boost. Vou voltar. Só não trolar. Que tá de boa. Os caras... Não tô jogando muito bem, não. Os caras do outro time. Ultimate? Minha ou tua? Minha. Ah, ele foi também. Nossa, quase que foi um golaço. Caramba. Quase que ele fez um golaço. Ai. Não, não. Quase foi um golaço, mano. Você é louco. Eu pulei, mas achando que ele ia pular. E ele pulou mesmo. E ele pegou e quase fez um golaço. É a história da minha vida, né? Boa. Ai. Foi mal. Sorry, sorry. Sorry. Voltar o mais rápido possível. Ai, mano. Sorry. Sai, bolinha. Isolei o cara lá em Júpiter, mano. O teammate vai na bola? Vai lá, teammate. 30 segundos. Ah, não. Tirar a bola antes que dê merda. Antes que dê alguma besteira, né? Tirar aqui de novo. Ok, ok. Deu certo. Não sei como. Só vamos. Esse joguinho tá tranquilo. 10 segundos, mano. Acho que já era, hein? Só segurar. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos fazer teamwork? Então vai. Então vai. Ih, quase, quase. Não deixa eu cair. Não deixa eu cair a bola. Aí, beleza. Não deixa eu cair. Não deixa eu cair. Ah, errei. Boa, boa, teammate. Boa, teammate. Ah, mano. Quase, quase. GG, mano. GG. Você é louco? Mas a partida foi mais tranquila que a primeira. Eu acho que eu joguei melhor na primeira ainda, né? E é isso aí, mano. Duas vitóriasinhas aqui. Deu desconect. Será que eu caí? Eu caí ou o jogo caiu? Ah, não, mano. Deu desconect aqui. Mas, enfim, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidinhas. Deu bom. Deu duas vitórias. E, mano, eu não tenho o meu rank ainda no 2x2, mas eu tô bem no MD10. Eu ganhei 7 de 8, mano. Eu acho que eu só perdi uma, mano. Mas, enfim. Se gostou, deixa o like. Me ajuda demais, tá ligado? Então é isso, galera. Se vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. Obrigado.